Música Olá, boa tarde. Começa agora mais um Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou agora há pouco a oferta de 250 mil vagas para formar agentes comunitários de saúde em técnicos de enfermagem. O investimento nesses cursos será de mais de um bilhão de reais. O ministro da Saúde também divulgou novos recursos para o fortalecimento da atenção básica, principal porta de entrada no Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo Ricardo Barros, a qualificação dos agentes de saúde vai resultar em melhorias no atendimento à população. Queremos um agente comunitário de saúde que na visita domiciliar tenha resolutividade, que a visita que ele faz em cada casa ele possa praticar ações de prevenção e promoção de saúde que sejam úteis para a melhoria da qualidade do atendimento de todos os nossos usuários do SUS. Então, vai medir pressão, vai tirar a glicemia, vai fazer um curativo, vai fazer um procedimento que seja compatível com a sua formação. Muitos técnicos, nós estimamos que de 20% a 30% dos agentes comunitários de saúde e de endemia já tem formação técnica de enfermagem e estamos disponibilizando agora 250 mil cursos de técnicos em enfermagem pagos pelo Ministério da Saúde para qualificar a atenção básica. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, participou ao vivo nesta terça-feira do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Ele defendeu a aprovação da reforma da Previdência. Explicou que o atual sistema de aposentadoria é injusto e causa um déficit crescente que prejudica outras áreas essenciais, como saúde e educação. Durante meia hora, o ministro falou sobre temas relacionados à área econômica do governo, como reajuste de servidores, cotas raciais, concursos públicos e gestão transparente. As perguntas vieram de radialistas de diversos pontos do país, como Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rondônia e Roraima. Diogo Oliveira destacou uma das prioridades do governo, a digitalização de serviços, o que, segundo ele, vai dar agilidade, qualidade, reduzir a burocracia e garantir segurança para o público. E essas ações devem ter impacto na contratação de novos servidores. Nós não vamos fazer uma simples reposição daqueles que saíram onde saíram, porque nós estamos digitalizando o governo, nós estamos mudando os processos de trabalho a economia de pessoas em algumas áreas e permitir que a gente atenda melhor áreas que estão realmente necessitando de pessoas. Então, primeiro, nós vamos fazer revisão dos processos de trabalho, avaliação da real necessidade do órgão e, por fim, um plano de aplicação das pessoas. Cada pessoa que for autorizado o concurso a partir de agora, o órgão terá que justificar exatamente o que ela vai fazer quando ela entrar no governo. Mas a maioria das perguntas foi sobre a reforma da Previdência, prevista para ser votada em fevereiro no plenário da Câmara. Na defesa da aprovação do texto, o ministro frisou a injustiça do sistema de aposentadorias do país e o crescente rombo, que no ano passado chegou a mais de 268 bilhões de reais. Situação que compromete outras áreas essenciais, como saúde e educação. Tudo isso vem sofrendo com falta de recurso porque a Previdência vem consumindo um volume excessivo de recurso do governo. Para você ter uma ideia, 57% em 2017 de todas as despesas do governo foram com pagamento de Previdência. O outro motivo de que é muito importante reformar a Previdência é de que o sistema atual é um sistema muito injusto. Vou te dar apenas um número para a gente memorizar. As pessoas que se aposentam ganhando um salário mínimo, em média, se aposentam com 60 anos de idade. E as pessoas que se aposentam ganhando mais de 6 salários mínimos, se aposentam em média com 50 anos de idade. Você vê que tem uma tremenda injustiça exatamente contra aqueles que ganham menos. O que nós estamos propondo é um sistema igual para todos. A prévia da inflação oficial avançou 0,39% em janeiro deste ano contra 0,35% em dezembro de 2017. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. É a segunda menor taxa para o mês de janeiro desde 1994, quando foi criado o Plano Real. E é a primeira vez desde junho do ano passado que o índice fica dentro da faixa de tolerância da meta do governo. Segundo o IBGE, a habitação foi o único grupo a registrar deflação em janeiro, de 0,41%. O presidente Michel Temer chegou hoje à Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos. O encontro reúne as principais lideranças do mundo político e empresarial. Temer vai chefiar a delegação brasileira e, a convite da organização, será um dos poucos chefes de Estado a fazer um discurso no auditório principal do encontro. Na chegada, o presidente falou rapidamente com os jornalistas sobre a agenda para os próximos dias e os objetivos do governo com a participação no fórum. Toda temática seja uma temática empresarial, é a isto que vamos nos dedicar. Os encontros mesmo que eu tenho são todos de natureza empresarial. E o que eu pretendo fazer é mostrar na minha fala, no meu discurso, o que é o novo Brasil. É isso que vamos fazer. Nossa esperança aqui é que os investidores que aqui estejam se interessem cada vez mais pelo Brasil e possam levar capitais para lá. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, começaram hoje e vão até a próxima sexta-feira. Tudo deve ser feito exclusivamente pelo site e não há cobrança de taxas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.